É verdade, eu tive muita dificuldade para recriar as cartas do faraó. Estratégias, até mesmo aquele cabelo perfeitamente penteado. Na verdade, essa parte foi a qual levou mais tempo. Mas ainda assim, não era o verdadeiro faraó. Então eu realmente não o venci. E até que isso se concretize, minhas cicatrizes continuarão a queimar. Demitam quem projetou essa porcaria. Os produtos da Kaiba Corp não podem amassar tão facilmente. Sim, entendido.